Fala galera do Android Game, é quem fala com vocês é o Roberson galera, começando aqui mais um vídeo do canal E mano, se vocês lembram do Eternal Frontier, galera, um jogo que bombou muito lá pro início de 2017, se eu não me engano, finalzinho de 2016 Que é um jogo da NetEasy com a proposta de ter uma pegada de Destiny misturado com Overwatch, mistura a bagaça toda, porém ele tem mais influência do Destiny Ele é basicamente galera, um FPS entre aspas em mundo aberto, infelizmente o jogo não ganhou uma versão para Android até hoje Só ganhou uma versão para iOS que ainda tá em teste até hoje somente lá na China Eu consegui fazer uma conta chinesa aqui na Apple Store, baixei o jogo e trouxe aqui a minha gameplay mostrando esse jogo pra vocês Infelizmente minha primeira gameplay tá saindo depois de dois anos do jogo ter sido lançado Mas é claro, só tinha sido lançado para iOS na China, eu não tinha aparelho iOS, porém agora eu tenho E eu consegui criar uma conta e baixar o jogo e mostrar aqui pra vocês Infelizmente também galera, aparentemente esse jogo aqui tá meio que morto A NetEasy meio que deixou ele de lado E sim, é a mesma NetEasy do Cyber Hunter, do Knives Out, do Hoodies of Survival, é dela que eu tô falando Porque galera, eu não consigo achar a partida rápido, tipo é bizarro Só que, eu vou nesse modo aqui e vou mostrar pra vocês que esse jogo tem muita influência do Destiny, se liga Esse modo aqui galera, basicamente não é um TDM da vida Mas você tem um mapa pra você poder comprar itens Vamos supor, eu quero comprar armaduras Eu venho aqui no Coroa E ele vende armaduras Armaduras, coisas relacionadas à caracterização do personagem Beleza, agora eu quero, sei lá, comprar arma Então eu venho cá do outro lado, se liga E vou vir aqui no stand desse outro carinha aqui Que parece o mesmo, porém enfim E ele vende Ué, não vende arma? Não, não, nem ferrando Eu vi nesse instante o cara Eu acho que é esse Não Aqui é o outro, né Caraca, o gordinho que vende arma sumiu, maluco Pô, pelo amor de Deus Esse aqui só vende caixa, mano É isso mesmo, gordinho? Só vende caixa? Ah, só vende caixa Nesse instante eu vim aqui pra dar uma olhada Eu acho que é esse aqui, eu passei batida É esse mesmo aqui, ó Você pode comprar essas armas que estão à venda aqui E essas armas vocês podem usar aparentemente no PVP depois, tá ligado? Isso é muito da hora E essa parte aqui, galera, é muita influência do Destiny, cara E se liga nisso aqui, ó Já que a gente não pode acessar o TDM A gente faz o seguinte Nesse mapa aqui Tem como a gente ter acesso a todos os mapas E só pra vocês terem ideia do tamanho dos mapas presentes nesse jogo aqui, ó Tem esse Tem esse aqui E tem esse Todos esses mapas aqui podem ser acessados através do modo TDM, tá ligado? Jogar no modo online e tudo mais Porém, como eu falei, eu não estou conseguindo Então eu vou fazer o quê? Eu vou acessar ele, querendo ou não Através do, digamos que, teleporte aqui dentro do jogo Pronto Vamos lá Só pra mostrar pra vocês mesmo como é o tamanho do mapa A proposta e tudo mais Se liga, galera Pronto, já posso andar Não sei o que tem nessa caixa E eu nem posso abrir também Ou é Enfim Galera, os mapas no jogo que é tão grande Que no próprio TDM, tá ligado? Vocês podem usar veículos Tem uma espécie de moto, tá ligado? Do futuro Que vocês podem estar acessando Pra poder ir pra outros lugares Na hora que você for jogar uma partida, por exemplo Você loga juntamente com o seu time E É aí que entra um pouco da influência do Overwatch Porque cada personagem Ele tem uma certa particularidade, tá ligado? Cada personagem serve pra uma coisa em específico Então vocês podem montar um time de 4 players Onde um é bom em algo Outro é bom em outra coisa, tá ligado? E todo mundo se ajuda no final das contas Só que Aqui tem Uns inimigos, digamos assim Pra gente testar aqui no mapa E dar uma treinada Então o que eu vou fazer? Vou jogar contra eles É óbvio, né? Já foi É fácil, é fácil Também não é TDM, né? Engraçado que os amigos dos caras morrem E eles ficam paradão, tá ligado? Teve um tiroteio absurdo aqui E os amiguinhos paradão Não morre, mano E aí, caramba Vou morrer Corre, BR Não, mano Nem tem muita ação, galera Eu vou fazer o seguinte Vou ali pro outro mapa Vou mostrar pra vocês Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Botar nesse mapa aqui Não, esse aqui não Esse eu já olhei Quero ver esse aqui Só vamos Mas antes Vem cá Não, matou? Pronto Vamos lá Galera, se liga como esse mapa é bonito pra caramba E olha o tamanho dele, mano É grande pra cacete Tipo, em comparação a outros FPS Que é basicamente Uma caixa de sapato, tá ligado? É uma área extremamente fechada Que meio que obriga todo mundo a se encontrar uma hora ou outra Já que não Aqui é uma área mais aberta A galera pode meio que pegar veículos pra poder ir até os inimigos e tal Então eu acho uma ideia muito boa Embora Dona NetEasy tenha focado bastante em jogos de Battle Royale E tenha deixado esse jogo aqui de lado Tipo, eu acho muito que eles poderiam, sei lá Já que Battle Royale foi o foco deles por agora Eles poderiam muito bem trazer o Battle Royale pra esse jogo aqui Eu acho que poderia dar muito certo, tá ligado? A jogabilidade do jogo não é a melhor coisa do mundo Porém poderia ser aprimorada Ó, as moscas não fazem nada comigo Agora se eu atirar Vem geral voando atrás de mim Pelo menos eu acho que elas voam, né? Mas se liga Quer ver o inferno acontecer? Se liga Ah, que mosca Michuru que é essa que não voa? Eita caramba A Dali tá chateada que eu dei tiro nela primeiro, se não me engano Boa Uma coisa que eu não gostei, galera Da jogabilidade aqui É que o cursor aqui pra você andar Ele só anda E tem outro cursor Com outro botão que você aperta pra ele poder andar, tá ligado? Isso eu acho meio tosco No caso esse botão aqui, ó Mas beleza Caramba Por último, galera Eu vou lá no mapa que eu falei que eu já tinha visto Porém eu vou lá só pra mostrar pra vocês, né? Já que vocês ainda não viram Que é o mapa do deserto Pra mim é o mapa menos desinteressante Na verdade é menos interessante no caso, né? Porque é só um deserto Não tem muito Muita ambientação Em termos de árvore Essas paradas todas É... Ué Eu não tinha vindo nessa parte aqui não Essa parte aqui tá mais viva, pelo menos Mano, eu queria poder achar O veículo pra mostrar pra vocês como é que funciona Ó, outra arma Nem sabia Vem, rapaz Vem tranquilo Ué Recarrega aí Já era? Se eu não me engano, galera Além desse robôzinho que fica aqui na minha esquerda Na tela Que ele que solta esses... Esses... Digamos que... Cargas de energia Também eu tenho como botar um robô aqui Pra poder me auxiliar na hora da partida, tá ligado? Só não sei como Pera aí, o que é isso aqui? Ah, não posso acessar Quanto mais eu mato os caras Mais dá respawn, né? É possível Ah, só vou matar esses três aqui e eu encerro Ah, auxílio de mira Fica chamando os caras, mano Vem, vem Só você Só você Você é o último Mas enfim, galera Eu vou encerrar o vídeo aqui Que eu acho que ficou mais longo do que eu pretendia que ficasse Embora eu não tenha conseguido jogar o modo TDM Porque aparentemente esse jogo tá morto A ponto de não conseguir logar em uma partida Mas eu acho que é isso Esse foi mais um vídeo do canal Eu espero que vocês tenham gostado Se por acaso um dia a NetEase voltar a cuidar desse jogo Lançar uma versão pra iOS Lançar alguma atualização relevante aqui pra esse jogo Onde de fato tenha players à vontade pra gente poder logar Aí eu trago uma nova gameplay Mostrando pra vocês com detalhes Já no modo TDM Com aquela emoção de jogar contra players de verdade Mas é isso aí Esse foi mais um vídeo do canal Eu espero que tenham gostado Se gostou deixa o like Até o próximo vídeo Valeu